Olá pessoal, nós acabamos agora uma reunião com o nosso presidente Lula e eu estou tendo aqui a honra de estar junto, uma reunião muito produtiva, o Geraldo Moreira está aqui, o Leonel Brizola Neto, uma turma, Fernando Lobo, uma turma de brizolistas que vieram conversar com o presidente Lula, no próximo ano vamos ter o centenário de Leonel Brizola, hoje a Eletrobras faz 59 anos, foi a criação do Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas na carta testamento fala, ele mandou a criação do Eletrobras em 53, só saiu em 61, e hoje a gente tem que lutar muito contra a privatização dessa empresa que estão querendo entregar nesse momento, então para nós é muito simbólico juntar essas correntes históricas, o trabalhismo aqui junto com o Lula no dia de hoje, eu queria que você falasse um pouco, Leonel Brizola. Olha, Lindeberg, para nós é uma honra, é um momento histórico importantíssimo do país, e que nós compreendemos muito bem, o Vivaldo foi muito feliz. Olha o Vivaldo Barbosa aqui que chegou. Vivaldo, companheiro de todas as horas do meu avô, estamos aqui com o Geraldo Moreira, João Leonel, meu primo, sobrinho de Brizola, meu avô, médico que percorreu esse país inteiro, conhece a realidade do povo brasileiro, e é um encontro de compromisso com a memória, como muito bem o presidente Lula falou, a importância de nós preservarmos e materializarmos a memória do trabalhismo, e principalmente a memória de Leonel Brizola, o ano que vai ser centenário do Brizola, Lindeberg, e centenário também do Darcy Ribeiro. Ou seja, esse encontro feliz desses gêmeos, que fez e materializou melhoria de vida para o povo brasileiro, e é isso que a gente tratou. Então, esse é o nosso compromisso. Foi um encontro muito bonito com o Lula, quero te agradecer, Leonel Brizola Neto, eu queria que o Vivaldo falasse. Ok. Dessa história entre Brizola e Lula, e dessa construção dessa candidatura do Lula nesse momento. Olha, nós aqui registramos um contentamento muito grande, porque os povos vivem as suas dificuldades, o Brasil vivem a imensa dificuldade, mas tem no Lula a sua chance, a sua saída, porque o Lula pode liderar a nação. E o Lula demonstra essa consciência de que ele tem que liderar a nação brasileira. Esse é o grande caminho. Então, nós, brizolistas, nós trabalhistas, temos uma identidade muito grande com a figura do Lula. Isso aí já, inclusive, demonstrado ao longo do tempo aí da convivência até dele com o Brizola. O Brizola tinha uma admiração pessoal por ele. O Brizola sempre nos dizia, o Lula é homem de bem. E nós nunca, brizolistas de verdade, trabalhistas de verdade, nós nunca perdemos essa confiança. E hoje, registramos essa identidade com o Lula, com a sua candidatura, com o Partido dos Trabalhadores, que hoje é o partido que mais defende o brisolismo, o trabalhismo, a legislação trabalhista, presidências estatais, o desenvolvimento do país, a educação. Então, nós expressamos uma identidade, um conforto muito grande de estarmos junto com o Lula e junto aí com a luta do PT, o PT coordenando esse movimento nacional. Sem dúvida alguma, nós nos encontramos muito nessa trajetória e estamos firmes, muito conscientes. O que nós fazemos é continuar seguindo as lições do Brizola e do trabalhismo brasileiro. Olha, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente da União, ainda muito jovem, e ia sempre na casa do Brizola, ter convivido com o Brizola. Eu, quando conto isso para essas novas gerações, as pessoas... E esse aqui me atendia lá, abria a porta. Era um garoto, era um garoto. Me lembro daquele comício em que o Brizola entra naquele movimento contra o colo, na Cinelândia, foi uma coisa belíssima. Eu lembro que eu estava lá, Miguel Arraes também. Só para registrar, a primeira visita sua ao Brizola, você e o Guzmão, foi eu que levei. Exatamente. E o Brizola tem uma frase, que eu acho que é de todas as frases importantes do Brizola, Lindeberg. De toda a materialização, das realizações. Tem uma frase que, neste momento, na atual conjuntura política do Brasil, onde o próprio processo civilizatório está em jogo, é a frase mais importante. Brizola dizia, Lindeberg, que desunidos seremos degraus para a direita subir ao poder. E por isso...